Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. Hoje, a temática vai ser o novembro azul e a prevenção ao câncer de próstata. Para tratar desse tema tão importante, vamos conversar com o urologista Luciano Brum. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria, já iniciando, lhe fazer uma pergunta com relação ao tabu masculino. Ainda existe muito tabu com relação ao câncer de próstata e às medidas necessárias de prevenção? Bom, Matheus, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao Jorge também, que me convidou com o convite para vir participar do programa da TV Câmara. Todos os anos eu participo do programa do novembro azul, em vários outros lugares. Agradeço a oportunidade de poder explicar um pouco para a população coisas de interesse. Bom, em relação à tua pergunta sobre preconceito, já existiu mais, Matheus, já existiu bem mais. Vamos fazer uma retrospectiva, 30 anos para cá, a gente pode dizer com muita tranquilidade que está evoluindo positivamente. Os homens estão procurando mais espontaneamente ou mais espontaneamente a procura do urologista para prevenção do câncer de próstata. Muitas vezes a própria esposa que impulsiona isso, a gente notou que já diminuiu bastante. Ainda existe. Principalmente no que se refere não ao fato de ir ao urologista, mas principalmente o fato de fazer o exame da próstata. Porque se baseia muito, simplesmente pedir só o exame do PSA, que é o exame de sangue, que nada mais é que uma proteína que existe dentro da próstata, que quando existe alguma doença na próstata, o câncer é uma delas, o PSA está elevado. Mas nem sempre o PSA elevado significa câncer de próstata, nem sempre um PSA baixo significa que não tem nada. Tem que ter critérios. Por isso é importante a avaliação completa do paciente que se refere à próstata. Não simplesmente só pedir o exame de sangue, o PSA, mas fazer de uma forma periódica o exame e o toque retal. E outros exames quando se torna necessários. O senhor mencionou agora nessa resposta que muitas vezes as esposas impulsionam que os seus maridos, os homens, façam essa primeira consulta para fazer uma prevenção. A mulher, acho que por já ter na sua cultura de fazer exames mais periodicamente, acaba impulsionando muito os seus maridos para fazer esse primeiro contato com a clínica, por exemplo, ou com o sistema de saúde? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. As esposas são muito responsáveis desse aspecto de preocupação com a saúde da família, do seu esposo, principalmente, e elas realmente são uma impulsionadoras de fazer os homens irem procurar esse recurso. É muito comum isso. Doutor, e quando, por exemplo, um homem que tem um pouco de preconceito de fazer o exame do toque retal, que acaba sendo mais fidedigno, pelo que o senhor falou, muitas vezes, depois que ele faz o exame, ele tem esse primeiro contato, a cabeça muda um pouco, ele perde um pouco do preconceito? Como é que o senhor nota isso? Sem dúvida nenhuma, né? Vamos dizer assim, um parênteses antes. O toque retal não é o exame mais fidedigno de uma conclusão de um diagnóstico. Ele é um complementar, bem como o PSA, né? Então, nós temos que pensar, sim, que se você quer fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata, tem que ter uma complementação, né? A história, conversar, ver a idade dele, ver a história familiar, né? É importante ver a história familiar, a etnia, se é branco, negro, tem todo um contexto. Depois, fazer o exame da próstata, toque retal, que é importante, ver o PSA e, principalmente, a evolução do PSA. Por isso que é o seguinte, né? Se faz uma avaliação no consultório, e essa avaliação não pode ser só essa e pronto, é anual. E, respondendo a tua pergunta, depois que se faz a primeira consulta com o paciente, ele se dispõe a aceitar, fazer o exame da próstata, a gente vê que, na grande maioria das vezes, no ano seguinte, ele está voltando ao consultório, se for necessário, ele faz outro exame de próstata. A aceitação fica muito mais fácil. Doutor, qual é a faixa etária que é aconselhado o homem já iniciar com esse processo, digamos assim, de exames, de prevenção à doença? É, veja bem. Primeiro, o seguinte, os exames, a gente não faz a prevenção da doença. A doença, para se fazer uma prevenção da doença, teria que descobrir a causa dela e eliminar lá atrás. A gente não sabe. O que a gente faz é, a prevenção, na verdade, é um diagnóstico precoce do câncer próstata. E, qual é os critérios que a gente usa? Esses critérios que se usa, são critérios aceitos pela Sociedade Brasileira de Urologia, pela Urologia Mundial, né? Todo mundo. Não há evidências que comprovem, que dêem suporte para te fazer a avaliação de um homem antes dos 40 anos. Salvo muitas exceções. Então, o que a gente recomenda? Quem tem história familiar, teve o pai, o tio, o irmão com câncer de próstata, o que a gente recomenda? Que a partir dos 45 ou 48 anos de idade, nessa faixa, comece a fazer a primeira avaliação. Não tem os fatores de risco, como história familiar, raça negra. Pode começar as suas avaliações a partir dos 50 anos, tranquilamente. Anuais, sempre. A questão da etnia, né? Existe uma propensão maior, por exemplo, conforme a etnia? Sim, sim. Isso são estudos feitos e trabalhos de centenas, milhares de pacientes, que chegou à conclusão que os pacientes de raça negra têm duas a três vezes uma possibilidade maior de ter câncer de próstata. Quais são os principais sintomas, assim, para o telespectador que nos acompanha, doutor, de repente, quais são os principais sintomas? Como o homem pode detectar, de repente, no início a doença? Veja bem, isso é uma coisa interessante, um tópico muito importante de a gente abordar. Câncer de próstata é prevenção. Quer dizer, o que significa prevenção? Chegar antes de qualquer sintoma. Isso é prevenção. Câncer com sintoma é um câncer adiantado. Então, esperar sintomas nunca. Prevenção significa fazer diagnóstico precoce sem esperar manifestações clínicas e sintomáticas e físicas, né? Então, isso é importante. Não esqueçam, não esperam sintomas. Existem os sintomas do câncer de próstata que, às vezes, se confundem com os sintomas da hiperplasia prostática benigna, que é bem mais comum. Que os homens, a partir de 50 anos, começam a apresentar, até antes, mas os sintomas começam a apresentar a partir dos 50 anos, de forma geral. São os sintomas de obstrução prostática benigna, hiperplasia prostática benigna. São situações diferentes. Aqueles sintomas que começam a notar uma necessidade de ir mais rápido no banheiro, sentir uma urgência. Começa a levantar à noite. Antes era uma vez, agora eram duas. Antes não era nem uma vez, agora é uma. Começa a notar, assim, que tem um certo desconforto para urinar, que está diminuindo um pouco a força do jato, que está demorando um pouco. São sintomas de doença benigna, que também pode se manifestar na doença maligna. Às vezes tem as duas coisas. Muitas vezes você tem o sintoma de uma doença benigna e por acaso está se começando a iniciar um câncer de próstata. Mas o sintoma que quem está dando é a doença benigna. Então, os sintomas não é o motivo do paciente fazer a sua visita à urologia. Você tem que ir na urologia, a partir dos 45, 48 anos, tem fator de risco a partir dos 50, independente do sintoma. Isso é para diagnóstico precoce do câncer de próstata. Tem uma idade, doutor, que a doença costuma se manifestar com maior frequência, por exemplo, a partir dos 60 anos? É, exatamente. A maior incidência e logo a prevalência do câncer de próstata, ela começa a partir dos 60 anos. A maior incidência. Mas a partir de 45, 48, 50 anos, já temos vários pacientes relatados com câncer de próstata. A maior incidência seria nessa, na sexta década, a partir dos 60 ou 70 anos, onde está concentrado a maior prevalência, a maior, que a gente observa, o aparecimento dos câncer de próstata. Doutor, então, como o senhor falou recentemente, a prevenção é fazer o exame precoce, né? Sempre. E qual é a periodicidade? Anual, conforme a situação. De forma geral, a gente recomenda uma vez por ano. Salvo algumas exceções, que começa a se observar que o PSA está numa evolução diferente, subiu muito rápido, aí a gente pode encurtar para seis em seis meses. De forma geral, para a população geral, é anual. E quem tem um histórico familiar, então, só para ratificar, ou então é da etnia negra, aos 48. É, e talvez nesses pacientes que têm história negra, uma história familiar, a critério do médico, eu pessoalmente faço isso, eu encurto de seis em seis meses, quando tem fator de risco. E depois a gente vê, conforme o andamento, né? Como eu sempre digo, meus pacientes, tudo que eu digo para eles vale por seis meses, um ano. A validade é de seis meses a um ano, o resto eu não sei depois, para ver a evolução, se a próstata está crescendo, se o PSA está aumentando em uma velocidade maior do que se esperava, né? Entendeu? Que é o índice de duplicação de velocidade do PSA, isso é muito importante. Mais importante, tão importante quanto o índice. Não ser fixar no valor, o importante é a evolução dele. A evolução. Doutor, e por exemplo, quem não tem histórico, e é, por exemplo, da etnia branca, a partir dos 52 anos. 50 anos. 50 anos. 50 anos. A doença, o câncer de próstata, tem cura, né? Tem cura, o diagnóstico precoce tem cura. O tratamento, veja bem, as coisas estão evoluindo assim, muito rápido, né? O câncer de próstata é um câncer que tem as suas particularidades e nem todo paciente vai ter a mesma apresentação, a mesma evolução do câncer de próstata. Alguns mais agressivos, outros menos, de um prognóstico melhor. Então, hoje em dia não existe um padrão, tudo é assim. O que que se faz? Conforme a idade do paciente, conforme o valor do PSA, conforme a evolução dele, pode-se fazer o que se chama de uma vigilância ativa, simplesmente observar o paciente, reavaliar de seis, seis meses. Pode-se optar para, quando se está em dúvida, conforme a situação, fazer a cirurgia, uma prostatectomia radical, uma cirurgia que tem um alto, no momento certo, tem um alto índice de cura. Hoje nós podemos chegar a 90% de cura do câncer próstata. Veja bem, não é paliativo, 90% de cura com diagnóstico precoce, até mais, às vezes, se consegue. E o diagnóstico precoce, não só para o câncer de próstata, mas para qualquer câncer, é fundamental para a cura do paciente. Sem dúvida nenhuma. É o ponto-chave. A doença avançada terminou a cura. Aí tudo é paliativo, é resolver tratamentos complementares, radioterapia, quimioterapia, para ver se traz uma sobrevida, prolonga a sobrevida do paciente, com a menor comorbidade possível. Como nós falamos no início, é difícil não fazer esse comparativo com as mulheres, inclusive o mês de outubro, é um mês de prevenção ao câncer de mama. E tem toda uma, como o novembro azul, toda uma disseminação para a prevenção da doença. Mas, com relação ao câncer de próstata, o homem tem condições, por exemplo, de fazer um autoexame em casa ou isso não tem como, como existe com o câncer de mama? Não, não, isso aí é inviável e absolutamente incompatível. Doutor, como o senhor avalia, por exemplo, a campanha do novembro azul? Essa campanha vem efetivamente contribuindo para uma disseminação dessa prevenção? Como, o que pode ser feito a mais para avançar? O que o poder público pode também contribuir mais? Sabe que é uma coisa interessante, não sei se é impressão pessoal minha, mas... Eu notava que até antes da pandemia, deu uma mudada geral em tudo, né? Até antes da pandemia, a gente realmente via um aumento maior na procura, assim, em relação ao câncer de próstata, à prevenção, nesses meses de novembro. Nesses dois últimos anos, a gente nota que aumenta um pouco a procura, mas eu notei que esses últimos dois anos diminuiu a procura. Certamente, deve ter sido por causa do Covid, da pandemia. Eu acho que... Na minha opinião pessoal, eu acho que está acontecendo duas coisas. Uma delas, os homens já estão se conscientizando, então estão procurando durante o ano, no decorrer de todo o ano. Tem uma... A gente nota que tem uma procura, assim. Eu tenho a impressão que parece que estabilizou, parece que não virou mais aquela sensação, não, agora temos que ir, todo mundo tem que ir, todo mundo tem que ir. Eu acho que está evoluindo, talvez de forma mais lenta... Nós mantendo uma constância. Do que foi essas campanhas há oito, dez anos atrás. Isso aí começou há uns quinze, vinte anos atrás, não me lembro direito. Isso começou na Austrália. Se não me engano foi em dois mil e oito, dez, não me lembro direito a data, mas já faz algum tempo. No Brasil começou ali por dois mil e doze, eu acho, dois mil e treze, por aí, eu não me lembro direito. E foi bastante intenso. Agora tem uma sensação que... Que acho que normalizou, assim, não está mais aquela procura grande. Eu acho que está vendo a conscientização, sim. Mas eu acho que a campanha tem que continuar sempre, porque senão ela desmorece. Veja bem, as mulheres têm consciência do seu problema de câncer de mama e de colo uterino e, mesmo assim, as campanhas continuam. Quer dizer, acho que tem que ser persistente, persistente, senão acaba caindo, assim, num hábito de não frequentar mais. Doutor, qual é o perfil, não sei se tem como dizer isso, assim, o perfil do homem que procura o atendimento? Em geral, ele vai mesmo sem ter nenhuma doença ou, geralmente, quem procura já sentiu algum sintoma, né? Que o senhor até falou que não é o aconselhável. A gente observa as duas situações. A gente tem bastante pacientes, bastante homens que vão sintomáticos procurar o atendimento. Mas também a gente tem uma frequência muito grande de homens, assim, completamente assintomáticos que vão ali para fazer uma revisão. Depende também do esclarecimento cultural, do tempo que ele tem, da disponibilidade, da importância que ele dá para isso. Doutor, existem alguns números, por exemplo, assim, tem mapeado o número de pessoas diagnosticadas com a doença aqui em Santa Maria nos últimos anos? Tem uma média? É uma boa pergunta. Acho que Santa Maria, acho que não tem esse mapeamento. Mas eu te digo, assim, que aproximadamente 5 a 6% da população masculina vai ter câncer de próstata. Os diagnósticos de câncer de próstata no Brasil devem ser em torno de uns 50, 60 mil diagnósticos por ano. Eu não tenho direito a essa informação. Mas eu me lembro de ter lido, há algum tempo atrás, que se faz diagnóstico de 50, 60 mil casos por ano no Brasil. Santa Maria não deve ter analisado isso. É uma coisa interessante se fazer mesmo. Talvez ali no Poço de Saúde, é que é meio complicado, porque o nosso Poço de Saúde aqui, para fazer essa avaliação da Prefeitura, teria que ter uma conjunção junto com a universidade. Porque nós precisamos da universidade, para o pessoal que atende pelo SUS, que lá que eles fazem as biópsias e os diagnósticos. Então, nós teríamos que ter essa informação, tanto do nosso ambulatório, quanto do USM, para a gente poder dar essa informação em dados. Eu acho que é uma coisa interessante a pensar, levar para a Secretaria de Saúde e ver se conseguimos fazer esse levantamento. O senhor falou na questão da rede de saúde, da rede básica de saúde. Hoje, a rede básica de saúde tem estrutura para o diagnóstico e para o tratamento da doença? Tem estrutura, sim. Nós temos o posto da Prefeitura, que atende os pacientes da região, da cidade. E, primeiramente, eles vão fazer uma consulta, consulta com urologista, eu sou um deles. Também tem o doutor Paulo Barcelos. A partir dali, nós solicitamos exames, examinamos a próstata. E, nos casos que nós achamos que existe uma necessidade de investigação maior, a gente encaminha para o hospital universitário para eles fazerem uma biópsia. Assim que eles fazem a biópsia, se o resultado é positivo ou negativo para a câncer de próstata, volta para nós, no posto, a gente recebe o retorno. Se for o caso, a gente faz a recomendação de tratamento e reencaminha para o hospital universitário. É, isso é uma pena, realmente. Uma vez nós estivemos em Santa Maria, foi um negócio muito interessante, pena que não voltou, terminou. Nós, foi criado durante três anos o hospital Alcides Brum. Que esse hospital era destinado para cirurgias pelo sistema Unisaúde. E, realmente, exerceu durante três anos. Aí, a situação realmente andava muito mais rápido. Nós conseguimos fazer os diagnósticos mais bem, mais precoces, né? Por causa da biópsia, não precisava fazer. Se o paciente ia agendar, esperar o agendamento. Agilizava o processo. Lá no hospital, exato. E o hospital universitário, como é agora, fazem a biópsia. E aí fazem o reagendamento para marcar a consulta com a gente. E aí, chega para nós. Eu ainda acho o processo muito burocrático, muito moroso. E depois que passa novamente pelo posto, vai lá para o hospital universitário para encaminhar para cirurgia. Mas ele não vai direto encaminhar. Daí, ele tem que consultar com o colega lá do hospital universitário, que é o que vai operar, e dá ele a agenda. Então, essa situação toda pode levar seis meses. E isso pode impactar no salvamento ou não? Completamente, completamente. Então, é uma pena que nós perdemos, que esse sistema antes era muito rápido. De seis meses, eu estou supondo que dure seis meses. Às vezes dura um pouquinho menos, talvez quatro, mas às vezes dura mais. Imagina se você tivesse assim, a fase, o paciente vai aqui no posto Herápolis Croscete, consulta o urologista comigo ou com o doutor Paulo Barcelos. Chega, fizemos o exame, em 15 dias volta com o exame. Olha, o senhor está com suspeito de um câncer próstata. Encaminha a biópsia. Dali 15 dias está pronta a biópsia. Nós temos 30 dias. E o sistema rápido está andando. Aí volta para a gente, ah, não, o senhor tem que operar. Dali 20 dias marcamos a cirurgia. Quer dizer, poderia ser supor, como manda a legislação, né? A legislação diz que em 60 dias, estou com diagnóstico de câncer, tem que ser submetido à cirurgia. Mas o sistema está sobrecarregado. Então, às vezes, isso prolonga mais tempo. É uma pena não ter esse sistema aqui em Santa Maria. E reduziria o tempo muito. Doutor, estamos chegando ao final do nosso programa. Mas antes, queria, né, o senhor desse aí uma última palavra e um recado para o telespectador que nós acompanha. A prevenção é fundamental, então. Ah, porque se deseja a cura do câncer de próstata, o diagnóstico precoce é o caminho. E para fazer um diagnóstico precoce, ir ao seu médico, ao seu urologista, fazer os exames que for necessário e os exames complementares, se assim forem adequados. Porque o tempo, o tempo, o tempo é fundamental. A partir dos 48, os exames, né? É, 45, 48 anos, se tiver relacionado com raça negra, acho que sim. E quem não... É o que recomenda. E não adianta também ele mostrar o exame. Ah, meu PSA estava bom. Calma, o que é um PSA bom? PSA bom é um PSA que não evolui. Então, isso é uma recomendação. Muitas vezes pede para o clínico, está certo? Qualquer médico pode pedir, não existe nenhuma restrição. Pode ser o urologista, pode ser o clínico geral, o cardiologista, qualquer um. Mas é importante que o paciente, junto com quem pediu o PSA, faça esse acompanhamento. O PSA não é estranho. Ah, meu PSA deu bom. Não, o quanto deu bom? Qual é o valor que deu? É importante esse conhecimento. Acompanhar a evolução é importante. Sem dúvida, senão perde o sentido. E aí a gente perde os parâmetros e perde o paciente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E um bom trabalho para o senhor. Tá bom, Matheus, muito obrigado. Sempre que precisar, estou à disposição. A TV Câmara e a comunidade. Tá certo. Gostaríamos também de dizer que é importante o tratamento, que o cidadão fique atento às questões de saúde. E no Novembro Azul, em especial, a questão da prevenção ao câncer de próstata. Siga acompanhando a nossa programação através do canal 18.2 e também através das nossas redes sociais. No YouTube, o nosso canal é TV Câmara Santa Maria. E ali você pode acompanhar toda a nossa programação, a hora que você quiser. Até o próximo Câmara Entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho Obrigado.